E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, comigo mais ou menos. Por quê? Porque hoje eu amanheci super empolgado pra fazer uma coisa que vocês me pedem tanto, que é gravar um vlog. Só que esse meu vlog deu tudo errado. Bom, deixa eu explicar. Acabei de chegar em casa, tá? Não peguei a câmera, tô com o celular. Eu tô gravando com ele em pé, porque o meu pau de selfie, ele tá meio mole e não consegue ficar com ele virado. Então, de pé, ele fica paradinho. Então, eu tô gravando em pé. Mas, se vocês forem gravar com o celular, como eu falei pra vocês naquele vídeo lá, faça vídeo que tá pra gravar com o celular, grave com ele deitado, tá bom? Não faça assim que não estou fazendo. Então, deixa eu contar pra vocês. Amanheci super empolgado, super empolgado. E comecei a filmar, porque hoje era o dia que a minha cantora favorita ia fazer um pocket show. E eu falei, bora levar os queridões e queridonas comigo pra esse pocket show, que é a Daniela Araújo, minha cantora predileta. Vocês não sabem, então sabendo agora. Daniela Araújo é minha cantora gospel preferida. Tudo bem, gente? Bom, esperem tanto pra eu gravar um vlog e hoje eu acho que eu vou conseguir fazer um... Ah, nem lembro mais comigo que eu faço vlog. Faz tanto tempo que eu não faço. Seis anos já. Ah, que sonho. Oi, eu vou levar vocês pra um lugar bem legal. Vamos fazer assim, então. Agora eu vou levantar, vou tomar banho, vou pra academia. E depois a gente vai lá pra onde eu falei que é um lugar bem legal. Pro acontecimento muito legal. Espero que dê tudo certo. É isso aí. Até mais. Aí eu acordei bem cedinho, empolgado e já comecei a gravar pra vocês. Em seguida eu fui pra academia, voltei pra casa, me arrumei... E lá vamos nós pegar o trem. Bom, eu vou tentar filmar o máximo que eu puder, tá? Mas eu não vou filmar muito porque vocês sabem, né? Que é perigoso. Roubo. E outro que eu morro de vergonha. Gente, dá uma olhada no tamanho da descida que eu vou ter que descer. E o pior não é descer. É eu ter que subir isso aqui depois. Só que agora eu vou parar de filmar, gente, porque eu moro em Osasco, tá? Então, em Osasco sabe como é, né? É tão ruim a sensação que você tem que ficar se escondendo, né? Você parece que você que é o bandido, você que roubou um negócio e precisa estar olhando pra ver se ninguém vai ver você com o seu objeto roubado. Você não pode andar com o celular, assim, à mostra, porque senão te roubam, né? É tão ruim isso, mas um dia isso vai mudar, eu creio. Ou eu mudo de país. Eu acabei de chegar aqui na Estação Tietê, né? Aí eu cheguei lá no Center Norte, na Sarajevo, onde seria esse Pocket Show. Aí eu fiquei super feliz, por quê? Porque tava vaziozinho. Eu falei, opa, foi um dos primeiros a chegar. Aí eu comecei a procurar lá, tipo assim, onde é que tem uma fila, né? Porque deve ter gente que já chegou mais cedo que eu, né? Então, onde tem uma fila? E você é um dos primeiros, eu sou super feliz. Até que eu vi que não tinha fila nenhuma, né? Aí eu falei, eita, será que eu fui o primeiro a chegar? Opa, você é o primeiro a ter a fila, eu vou ficar cara a cara com ela. Aí eu vi que não tinha ninguém mesmo. Aí eu falei, deixa eu perguntar pra alguém, né? Pra eu saber onde é que pega a senha. Porque ia ser 200 senhas pra as pessoas que queriam assistir o Pocket. E 200 mais 200, que daria 400, pra depois assinar CD ou DVD. Então eu queria estar entre esses 200 pra poder assistir o Pocket, né? Aí eu resolvi parar de ficar procurando. Eu fui perguntar pra alguém como é que eu fazia pra pegar a senha pro Pocket Show, né? Foi aí que me veio a resposta. Gente, vocês não sabem o mico que eu acabei de pagar. Hoje era pra ter o Pocket Show da Avenida Araújo aqui na Saraiva do Center Norte, né? Eu preparei todo pra fazer um vlog, vim aqui. Chegando lá, a data não é hoje. A data é no mês que vem. Eu me adiantei 30 dias. Vocês acreditam nisso? Pelo menos não cheguei atrasado, né? Cheguei adiantado um mês antes, né? Agora eu tô aqui no shopping. Não sei o que fazer. Eu acho que eu vou caçar Pokémon aqui agora porque... Pra ver se a minha cabeça alivia um pouco. Porque eu tô vermelho de tanta vergonha. Acredite se quiser, eu errei o dia do show. Mas o pior não foi errar o dia. O pior foi errar o mês. Eu fui um mês antes do dia do show, gente. Mas pelo menos eu não cheguei atrasado. Cheguei adiantado até demais. Mas aí, resumindo, eu tava lá, né? Não tinha mais o que fazer. Não ia ter show. Aí eu fui caçar Pokémon. Aí cansei de caçar Pokémon. Aí eu fui assistir um filme. E tem um filme que tá em cartaz. É muito legal, é. Não sei o que lá, apagado as luzes. É meio um suspense, meio um terror. É muito... Ei, moto. É muito bacana o filme. Se você for no shopping e não tiver nada pra fazer, assiste esse filme. Ele é muito bom. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês um negócio. Vocês me pediram muito pra fazer o VEDA, né? O VEDA que é o mês inteiro fazendo vídeos. Eu iria fazer. Eu até tinha gravado o primeiro vídeo. Só que no primeiro dia de postagem foi o dia que a minha princesinha morreu, né? Então eu fiquei muito mal, muito mal. E não irei conseguir fazer vídeos consecutivos. Mas agora eu estou melhorando, né? E tá difícil ainda porque ela era como se fosse da minha família. Como se fosse não. Ela era parte da minha família. Mas enfim, esse é assunto pra outro vídeo. Então como não deu pra eu fazer o VEDA, né? Que seria o mês inteiro de vídeos. Eu agora vou fazer uma semana de vídeos consecutivos pra você. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Super dicas que todo mundo tem que saber. Todo mundo precisa saber. Porque essas dicas são demais. Então eu quero todo mundo compartilhando as dicas do Rafa, ok? Bom, gente. Então é isso aí. E eu quero que você me fale aqui se você já pagou um mico desses que nem eu. Já passou um vexame desde chegar um mês antes do lugar. Ou coisa pior que isso? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Gente, caiu tudo aqui. Como é? És o criador do mundo.